Oi pessoal, boa tarde, aqui é boa tarde já E esse é o nosso último vlog, nosso último passeio aqui na região de Almada E a gente não poderia deixar de ir num lugar aqui que fica pertinho, né amor? Pertinho E que é assim, apesar de tá frio, apesar de ser inverno, né? Finalzinho de inverno, a gente vai até a praia Vamos levar elas pra ver como que é a praia daqui Vale o rolê, vale... Mar quentinho, né galera? O mar daqui, gente, é... Dá pra se pensar, só pros corajosos, até no inverno Então nós vamos pegar um autocarro também até lá Depois eu coloco pra vocês quanto tempo deu, né amor? Pra vocês saberem quanto tempo, porque de carro é super rápido Mas nós vamos de autocarro pra vocês conhecerem Faz uma curiosidade sobre o autocarro, que a hora que eu falo lá quer lembrar da minha foto Ah, é verdade Desde a época da faculdade que a minha mãe não anda de autocarro E essa é a segunda, segunda viagem de autocarro dela aqui, gente Pra quem sabe pra galera, autocarro é ônibus, tá? Sim, 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 então bora lá E aí galera, já chegamos aqui na costa Normalmente já demora uns 40 minutos de onde a gente mora Aqui é o Matavela, a gente pegou pra São João Batista A gente sai lá de Cacilhas, tá? O autocarro E ele chega aqui em 40 minutos Chegamos aqui, a gente não pega no ponto final, tá? A gente chega sempre nessa pracinha aqui Que é tipo um floreto aqui, ó No verão sempre tem feirinha Lá atrás a gente só vendendo Tipo aquelas toalhas pra pôr na areia de banho e tal E aqui é como se fosse um centrozinho, saca? Tem tipo umas fases pra galera Uns restaurantezinhos Umas padarias Então é legal, dá uma olhada pro search no que é aqui E vamos ver o mar Saindo da pracinha que o Murilo mostrou pra vocês Você pega uma linha reta e chega lá na orla É rapidinho a caminhada E nas laterais você vai encontrar várias lojas Tanto de chinês, de indiano, que vem coisinhas pra praia É lanchonetes, café, sorveterias e afins Então dá pra comer aqui, ir pra orla E lá também você vai encontrar bastante coisa diferente Tanto de chinês E aí E aí O que é isso? 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 Galera, praticamente chegando aqui na praia, vem esse lugar com churros aqui, não vem só churros, vem de algodão doce, vem de passando amor, vem de bastante coisa aí docinha, gente. A praia tá lá atrás, ó. Claro, a Valentina já viu algodão doce e ela quis comprar e uma coisa legal, quando a gente veio a primeira vez aqui pra praia, a gente tava meio sem grana e tem os meninos que moram do lado do nosso apartamento, né, que é o português, e tá todo mundo meio que duro, a gente dividiu dois churros, um pra cada um, pra cada casal, ver se eu vou vim pra Mari ou pra eles, e eu lembro que tipo assim, a gente tava duro e graças a Deus que depois de um ano a gente já tá bem melhor, então é muito bom vir aqui e ela vai tentar falar com a sogra aqui, gastando dinheiro da sogra, então não é meu, pode gastar, né? Gente, o Murilo zoou que minha mãe tava gastando dinheiro lá, mas olha lá o que ele foi fazer, ó. Comprar mais coisa pra gente comer. Galera, não resisti, comprei o baguinho aqui, só que ó, todo mundo lá atrás, ó, comendo meus churros, ó lá. Todo mundo com churros na mão, comendo e falando que eu tô me zoando. Galera, a gente veio aqui pra praia hoje, veio aqui pra, vamos dizer assim, abastecer as energias, tá? Porque a gente tá dando esses dias correria, gravando vários vídeos pra vocês, tipo, curtindo, matando a saudade da família também, né? Bando o pessoal pra conhecer os lugares. E então a gente veio pra praia pra, sabe, porque tá inverno, então tá frio, né? A água já é gelada aqui em Portugal, então agora no inverno tá mais ainda, então a gente veio aqui pra minha sogra conhecer, ver que é perto, né, a praia. Mostrar pra vocês também que é uma opção legal de turismo, quando você estiver aqui em Lisboa. Muita gente vai pra Cais Cais, né, que é um pouco, é bonito também, mas tipo, eu prefiro a Costa Caparica que eu acho a orla mais bonita, eu acho a orla maior, mais praia. Então é uma dica de viagem mesmo, de turismo, se você tá vindo aqui pra Lisboa e quer tem um, escapar aí dois, três dias pra escapar, meu, faz isso, sabe, vem pra Almada, tem uns dois vlogs de Almada, dá pra fazer tudo em um dia e depois um dia sair aqui pra Costa Caparica, curtir, tipo, uma praia, dar uma relaxada, sabe? Tipo, é legal, é gostoso, então é uma dica legal e um churrinho sempre é bom, né? Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Já estamos caminhando aqui na Horta e como vocês podem ver estou curtindo muito o sol e o verão e o calor, só que não, né? Está muito frio, o vento é de cortar, então já fica a dica, se vier para cá uma temporada que não seja o verão, que não seja o ventinho, pode vir a casarada, mas venha mesmo, elas vieram mais ou menos, estão passando frio, está todo mundo de gorrinho aqui, todo mundo teve que subir o gorrinho, gente, minha mãe está aproveitando, ou não, não sei, né? Mas trouxe ela para conhecer aqui a Horta da Costa Camparica, né? A primeira vez dela aqui em Portugal, espero que vocês estejam gostando do nosso vlogão. E como vocês podem ver, a Horta é bem grande, é bem espaçosa para andar, para praticar esportes, tem bastante bares. Olha, tem um aqui atrás de mim, bem coloridinho, bem bonitinho, tem bastante gente praticando atividade física, bicicletas, skate, patins. Deu até vontade, gente, de comprar aquele patinho de quatro rodas, que agora o pessoal anda fazendo umas danças, e sair por aqui, mas não num dia tão frio como esse. Deu até vontade, gente, de comprar aquele patinho de quatro rodas, que agora o pessoal vai sair. Um, dois, três e... Galera, estamos aqui andando ainda pela Horta, tiramos bastante fotinha aqui da família, de todo mundo, queria atualizar aí as imagens aí, tipo, no Instagram, na vida, outra galeria mesmo, que nem a minha sala já tem Instagram, então lá, queria um monte de foto, queria um monte de foto aqui. Está um dia bonito pra caramba, porque, também lá no céu, rapidinho lá no céu, o céu está meio craquelado, sabe? Dá muito bem que tirar foto, é colocar uns filtros legais, mas a gente volta, e aqui na Horta, galera, tem esses restaurantes aqui, que são um pouquinho caros, tá? Mas vale a pena você escolher um, sabe? E comer uma boa refeição, tem shows também, noturnos, ou ali na... Não, 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 tipo, um cara cantando, fazendo um coverzinho e tal, então é bem gostoso aqui, e porque a gente precisava, sabe, dessa relaxada, dessa... Meio que conversa, a gente sabe, conversa sobre a vida, conversa sobre as coisas que estão no Brasil, as coisas aqui do Portugal, também que a gente bateu, colocou o papo em dia, E o vlog de hoje é meio que pra isso, sabe, galera? Vou mostrar pra vocês um pouco da praia, mostrar como que é perto, né? A gente veio aqui de autocarro em 40 minutos, 25 minutos, rapidinho, dá pra gente Uber também, que daí é 20 minutos de carro, é bem rápido, é de onde a gente mora, né? Lógico. Mas se vocês moram em Lisboa, meio turismo, tem também um autocarro, né? Um ônibus, que sai de Lisboa, tá? Tá aqui pra vocês qual que é, ou que faz o que eu falei, você vem até Cacilhas, dá uma voltinha ali, vem pra costa, no verão, fica até as 9, quase até as 10. 10 sol, então vale a pena vir, curtir, e é isso aí, galera. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, esse foi o nosso passeio aqui pela praia, né? Pela orla. É, agora o vento tá começando a ficar mais gelado, né? Não sei se é porque o sol tá baixando mais, o vento tá ficando bem gelado. Então a gente resolveu sair um pouco aqui da orla e dar um rolezinho aqui pela... Pela parte central aqui, pelo centrinho aqui, tem bastante barzinho, restaurante, vamos escolher algum café pra... Pra ver se é bom, o quanto que é o preço tá pra vocês, se vale a pena ou não. E aí a gente finaliza o nosso vídeo lá, um pouquinho mais de conversa, né? Bora lá. Gente, a tia achou o chinelo da cara dela, ó. A cara dela, ela falou. O que é a minha cara? É a sua cara, tia? É a cara do Paul Eco. A cara do Paul Eco. O Paul Eco é o tio da Mari que tem DAO. 9 euros, galera. 10 pila. É, carinho, né? E aí, carinho, né? E aí, galera? A gente chegou aqui nessa gelateria que chama Cop, ou Cop? Não sei como que chama. Cheguei na rua principal da nossa companhia, que tá chegando, botou o carro aqui. E a gente deu essa lá praia, ela já tá bem mais fina, né? A gente pediu, a gente não conhecia, então a gente veio conhecer. E olha o tamanho, né? Ela é da Valentina. Olha essa fotinha que ela viu, né? E a Mari pediu... Queite gelado, né, mãe? Queite gelado, né? Queite frio. Queite frio, algo assim. Tá, os preços... A gente passou o cardápio pra vocês e fiz a sua até agora, tá bom? Agora já tá comendo tudo, né, já. A parede mesmo. Hum, tá bem. Olha, a cara é mais gostosa, tá comendo e só. Bom, tá fechado bem, galera. O sorvete tá bem gostoso, os gelados. No fim, a Valentina trocou de gelado comigo, eu gostei mais do dela, ela gostou mais do meu e tá tudo certo. E uma dica, que não aceita multibanco, não aceita cartão. Então, na frente mesmo tem um caixa eletrônico, dá pra você sacar. Vim aqui, empalhar o seu gelado, aproveitar e comer. Vale a pena, recomendo. E aqui nós encerramos o nosso Fazendo Família. Se você gostou desse vlog, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário pra gente e até a próxima. Tchau!